Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Neste vídeo, né? Quero falar pra vocês aqui sobre o meu dia a dia da minha loja E também passar aqui algumas dicas pra vocês que tá começando a montar uma empresa, montar uma lojinha Pra você que quer trabalhar aí com algo próprio Mas acho que serve pra todo tipo de empresa, né? Porque você só vai mudar um nicho da sua empresa As dicas servem pra todo tipo de... Trabalhando com cabelo durante oito anos, conta própria, sem depender de patrão Sem depender de nada, de ninguém Eu sempre fui uma pessoa muito criativa, né? E durante todos esses anos eu sempre tentei me esforçar ao máximo Não gastando tanto ou com pequenas reformas, não pensando assim tão alto de início Simplesmente pensando da maneira mais humilde, né? Essas dicas que eu irei passar pra vocês já foi algo enraizado dentro de mim Algo que eu já trouxe aí de conhecimento, de quando eu comecei a trabalhar com cabelo Então, desde lá, é algo que vinha enraizado dentro de mim É um conhecimento, é teorias na prática mesmo Assim, é algo que eu tive que fazer pra me ver se ia dar certo, né? Então, foi algo que eu arrisquei, né? E assim em diante, hoje estou com a loja de cosméticos, né? Após muitos anos trabalhando com cabelo E não me senti assim, 100% confortável, 100% feliz Como eu falei pra vocês, é Vocês têm que identificar o que é que vocês querem trabalhar Identificar o que é que vocês sentem que vocês devem fazer Exercer uma profissão, algo, né? Porque a partir daí vocês vão saber lidar e usar as melhores ferramentas Ao favor de vocês, né? Então Quando eu comecei a trabalhar com loja, né? Foi algo muito novo pra mim Eu não tinha móveis, eu não tinha produtos Eu não tinha estrutura e nem financeiro Não me submeti a empréstimos Não me submeti a lojas, posso dizer? Não me submeti a criação de uma loja perfeita Inauguração, tudo perfeitamente, não Porque isso daí você tem que ter dinheiro, empréstimo Condições financeiras, lógico E muitas coisas, muitos móveis, produtos, né? Muito dinheiro e muitas coisas Mas assim, como planear as coisas sempre foi um pouco mais diferente É... Não posso dizer difícil Porque com o tempo eu fui construindo algumas coisas pra mim, né? Mas eu posso dizer que... Batalhado, né? Então... Então, gente Primeiro, depois que você identificou Qual é o ramo que vocês querem trabalhar Você deve fazer o seguinte É escolher um local É preparar uma rede social Instagram, Facebook, Twitter É... WhatsApp, né? É criar catálogos no WhatsApp dos seus produtos Tire... É... Compre um celular bom Embora que não seja o mais caro de todos Mas que tenha uma câmera boa, né? Que tenha ali uma qualidade de foto Muito boa Hoje em dia tem celulares tão baratos Que vocês compram E nem sai tão caro assim E a imagem fica perfeita Né? Ficou a imagem realmente muito boa E hoje em dia, como é tudo online Se eu pego o que for Eu vou dar a suposição Se eu pego essa queratina aqui Essa caixinha de queratina Né? Eu tenho ela aqui Eu não tenho loja Não tenho nada Mas se eu tiro uma foto dela Bem tirada Eu tiro uma foto dela Muito bem tirada Bem bonita E coloco uma descrição Ó Queratina Reconstrução Fibra capilar Resultado imediato Apenas 14 reais Pronto Aí eu já vou garantir uma descrição É... E um preço, né? Algo que o meu cliente Ele vai ver Ó Isso aqui serve pra isso E esse é o valor X Daquele produto Então A partir daí Você é um empreendedor Porque você tá realmente Vendendo algo Você já está tentando É... É... Entrar nesse ramo, né? Mas empreendedor É... Dono de loja É algo realmente diferente, né? Você deve É... Todos os dias Ter aquele sonho Aquele objetivo É... Lidar com tudo isso Lidar com pessoas Lidar com o ramo do comércio, né? No dia a dia Então É simplesmente Já sabe o que você vai trabalhar Já ajeitou suas redes sociais Já criou um logotipo Uma logotipo bem bonita Nas cores Fantasias Nas cores de identidade visual O que é identidade visual? Eu tenho aqui uma loja Ela é uma loja Que tem cores marrons Cores rosas E tem umas cores É... Meio que violeta Violeta não É... Lilás Roxo Um roxo puxado pro marrom Tipo esse daqui, né? Só que puxado um pouco pro marrom Pro... Pro roxo Então... Criei um logotipo A logotipo vem com essas cores A partir daí Eu penso nas paredes da minha loja Ah, eu tenho uma garagem Eu tenho um quarto Eu tenho algum lugar na minha casa Ou então eu vou alugar algum ponto É... Vamos falar dessa maneira Eu vou... É... Transformar minha garagem Numa loja Eu vou transformar o meu... Transformar o meu quarto Em uma loja Por enquanto Enquanto eu não tenho condições De alugar E pagar salários E salários É... Em prédios Em lugares assim No centro da cidade O que é que você pode fazer? É... Pensa na logotipo Você vai criar uma cor de tinta Pra sua parede A cor da... As cores da sua parede Vai ser de acordo com a sua logo Se ela for roxa Rosa Azul Verde Vermelho Marrom Branco Gelo Você vai criar de acordo com a sua logotipo A logotipo É... É uma foto que você cria Que tem o nome da sua empresa Telefone Instagram E você vai usar essa mesma foto Pra Instagram WhatsApp É uma foto de perfil Né? Uma foto de perfil Que vai ser transformada Em uma logotipo Um cartaz É... Um banner pra sua loja De uma placa Vai ser transformada Em várias coisas De acordo com o que você for É... Evoluindo É por isso que uma logotipo Deve ser muito bem trabalhada Uma logotipo Que fique com uma qualidade boa Né? Hoje em dia tem pessoas Que criam logotipo Ou então você mesmo pode criar um logotipo Pela internet Pelo Canva Em diversos aplicativos aí Que vocês podem estar criando Então Pinto as paredes Ah Carlos Mas minhas paredes São muito feias Eu acho que não vai ficar bonito É... Eu fazendo isso O que é que eu posso fazer? É... Compre um baldinho de massa corrida Né? Não sai tão caro Sai 42 reais Mais ou menos Um balde de massa corrida Que não é necessidade É esse valor, né? Deve ter mais baratos Aí em outro lugar Um rolo Um cabo de vassoura E pronto Você vai passar o rolo De massa corrida As suas paredes todas Não precisa de Lixar Não precisa disso daí não Isso daí é só realmente Se a pessoa quiser Perfeitamente Incrivelmente Né? Essas paredes aqui atrás Eram horríveis Descascando Cheio de imperfeições Ainda tem um pouco De imperfeições Uns buraquinhos ali Outros ali Porque realmente Ao longo dos tempos A gente foi botando pregos Parafusos, né? Mas com a massa corrida Eu lembro que eu já pintei Tanto essas paredes Se vocês não tem noção Já foi branco Gelo Amarelo Marrom Pêssego Chocolate Hoje já Hoje é salmão Com a cor salmão Que eu pintei, né? Então já foi várias cores Gente, vocês não tem noção Se vocês entrarem Nos meus vídeos antigos aqui Olha Aquela cor de teoria E prática A teoria É o que eu estou falando Para vocês E a prática É os vídeos Que eu já gravei Aqui no meu canal Onde vocês vão ver Muitos vídeos antigos Eu pintando as paredes Eu passando a massa corrida Aqui tem muitos vídeos Na prática Certo? Então Falando sobre teoria e prática Põe em prática E não fique só na teoria Não fique só Idealizando sonhos Mas crie Coloque em prática Sem empréstimos Sem muitas condições financeiras Vocês podem sim Construir algo Lembrando que é bom Ter uma renda Você deve Ter um dinheiro E um guardado Nem que seja pouquinho mesmo Ali Aí digamos que você Quer abrir uma loja De cosméticos Quanto você consegue Montar essa loja Digamos que você Ainda não tenha partilheiras Já pintou a loja Já botou os bannies Ou então Ainda não botou a placa Mas já pintou as paredes Já fez os instagram Já tem a logotipo Pegue 500 reais Pegue 500 reais E compre de produto De cosméticos No atacado Atacado Que é atacado e varejo Então Atacado e varejo É diferente O varejo É algo que você compra Você vai no supermercado Numa farmácia Você compra no varejo É algo que está ali No preço normal É um preço Que a empresa Já colocou ali Para tirar o lucro dela O que é atacado Atacado é algo Que por exemplo Eu compro isso Eu compro essa queratina Eu vou falar dela Porque já não uso mais Essa marca Comprei de 7,80 Essa queratina Eu comprei de 7,80 No atacado E vendo de 14 reais Então assim Eu crio um CNPJ O que é um CNPJ? É importante também Você criando o CNPJ Você vai ter direito De comprar em lojas No atacado Que lojas são essas? Não é todas Não é qualquer loja Que você vai entrar E comprar no atacado Não existe isso Mas atacadão Atacarejos Lojas na internet Cadrasto de empresas Cadrasto de distribuidoras Fornecedores no atacado A maioria vai pedir um CNPJ Mas nem todos 80% Não vai pedir CNPJ Só vai vender mesmo Normalmente No dia a dia Não vai precisar Ter suas informações Então O CNPJ Você deve fazer O seu CNPJ Dependendo do que você vai vender A partir do momento Que você decidir Comprar produtos novos Diferentes na sua loja Se você quer Encher sua loja De produtos de cosméticos Mas não quer Fazer um CNPJ Dá sim Para você fazer Você vai comprar Diversos produtos Muito mais baratos Do que no CNPJ No CNPJ Produtos de distribuidoras Fornecedores De farmácia Loja de cosméticos E até mesmo De supermercado Ou seja Dentro de uma farmácia O supermercado Na loja de cosméticos Tem diversas linhas Linhas diferentes Só que a diferença É que Dentro da farmácia E dentro da loja de cosméticos Dependendo do supermercado Eles compram Direto da fonte Não compram de distribuidora Com o CNPJ Eles compram Com o cadastro De fornecedor Aí já é outras histórias Outros assuntos Mas ou seja Essa aqui É a queratina Da marca A marca Natutrati Se eu entrar Com o CNPJ Dentro de uma distribuidora Lá vai ter 50 50 100 200 marcas De cosméticos Variadas Se eu entrar Em contato Com a Natutrati Eu vou comprar apenas Os produtos Da Natutrati Vou pagar o frete Vou ter variedade De preço Só dessa marca Pra vocês entenderem É exclusivamente Dessa marca Que eu irei comprar Mas se eu entrar Na distribuidora Que só vende Diversas marcas Eu não vou só Encontrar essa marca Ou eu posso Até não encontrar Essa marca Mas eu posso Encontrar diversas Outras marcas Dentro da distribuidora Aí a distribuidora Ela é diferente Porque ela aumenta Um pouquinho mais O preço Do que seria No valor No valor Original Da queratina Uma suposição Pouca coisa Eu acho que 2, 3, 4 reais No máximo Ali 5 reais no máximo Ainda sai barato Em questão De comprar Na farmácia Ou na loja De cosméticos Aí o que vocês Podem fazer em diante Dá pra comprar Muitos produtos Sem CNPJ Eu aconselho você Não criar um CNPJ De início Fique ali uns 3, 4 meses Criando Montando Elaborando Estudando Enchendo Sua loja de produtos Aí você Cria um CNPJ Você vai ter Mais condições Pra manter O CNPJ ativo Porque você vai ter Já a sua loja Estruturada Clientes ativas Metas No caderninho Que você já vai ter vendido Então assim Você vai estar Muito mais pensado Inteligente E assim Pra comprar No atacado Com distribuidoras Vai ter algumas coisas Que você vai se interessar E outras não Então Dá pra comprar Tanto no CNPJ Ou no fornecedor Final Certo? É apenas aí Um pensamento Existem dois tipos De maneiras de comprar No atacado Com CNPJ E no atacado Sem CNPJ Que você pode Dar só seu CPF Dependendo Nem precisa disso tudo É mais fácil Aí assim Pintou as paredes Arrumou Fornecedores Com R$500 Você vai comprar Shampoo Condicionador Reparador de pontas Máscaras Óleo de cabelo Escova Agila Tudo essas coisinhas Só que não vai ser Tão milagroso Assim Com R$500 Você vai comprar Uns 14 kits De shampoo Uns 14 kits De shampoo Umas Mais 4 Ou 5 Máscaras De cabelo É Uns 5 reparadores De ponta Umas Umas 8 Escovinhas De cabelo Mas pronto Eu acho que Mais ou menos isso Também não vou exagerar Dependendo do fornecedor Que você encontra A partir daí Você vai calcular Com a calculadora Você vai pegar Olha Comprei Um kit Cadê O que é a calculadora aqui Comprei um kit No valor Vamos ver aqui É um calor Gente Que você tem noção Aqui é o ventilador Ligado direto É a coisa que faz Zoada pra vocês Quando eu tô gravando o vídeo Comprei um kit De 16 reais Na distribuidora No atacado Com 3 produtos Shampoo Condicionador E máscara De 16 reais É Vou vender De 44 e 90 É um valor Bem assim Bem em conta Né Porque Normalmente a pessoa Cobra mais caro É Né Deixa eu ver aqui Vamos lá Peraí Deu um erro Aqui A calculadora Que disse ela Que é horrível Pronto 44 e 90 Menos 16 Você vai ter faturado 28 e 90 28 reais 90 em cima Ou seja Você vai tirar Os 16 reais Que você Comprou o produto E você vai ainda ter Mais 28 e 90 Vai ter uma lucratividade boa Aí você vai fazendo Todo esse orçamento Né Digamos Outro Outro Legal aqui 14 vezes De 44 e 90 Né Você comprou 14 kits A 16 reais Mas você vai vender Os 14 kits A 44 e 90 Com 3 produtos Né Você vai ter faturado É 628 e 60 Menos É 14 vezes 16 Né De faturado É Invertido Aí 200 reais E poucos Centavos Né Vou ver aqui É Um 200 e pouco Com 14 kits De shampoo É muito shampoo Gente Dá pra encher Várias partilheiras A partir daí Você vai investir Em outras coisas Coisinhas E ao longo Dessa jornada Existe altos e baixos Você vai acertar Você vai errar Ah Carlos Mas você tá falando Só de cosméticos Pode ser o que for Gente Lingerie Sapatos Roupas É O que for que você For vender Tem essa questão De lucratividade Você tem que fazer Uma pesquisa De mercado Na sua cidade Ver se as pessoas Também vendem Esses mesmos produtos Se as pessoas Tem esse tipo De pensamento Né E a partir daí Você vai ver Se vale a pena Invertir em tal marca Em tais produtos Em tal nicho De produtos Pra sua loja Entendeu? É isso gente Não tem segredo Pinta uma parede Faz um Instagram Faz toda essa maneira Bonita de tirar fotos Né Pega o seu celular E todos os dias Bota uma mensagem De bom dia De boa tarde Boa noite Nas suas redes sociais Tira uma foto Do produto Grava um story Gente Essa queratina De reconstrução Resultado imediato Para cabelos danificados Quebradiços Enfim Grava seus produtos No dia a dia Que isso vai melhorar Suas vendas Né Mais uma dica Entre no máximo De grupos De vendas Da sua cidade Ah Eu moro Em São Paulo Rio de Janeiro Interior de São Paulo Ceará Fortaleza Faça uma pesquisa Gente Tem outra mosca Que vocês têm noção Essa mosca Só a misericórdia Sempre que eu tô gravando Essa mosca Tá aqui Por conta do inverno Né E realmente Chinge de mosca Gente Entre no máximo De grupos De venda Da sua cidade Grupos que vendam tudo Novos Usados Cosméticos Tudo Não tenha medo De concorrência A concorrência No começo Vai lhe assustar Você vai se cobrar Meu Deus Essa minha loja Tá dando Não tá dando certo Não tô fazendo Tantas vendas Calma Paciência Você vai conseguir Seus objetivos É um dia De cada vez Tem meses Que é tão difícil Mas tem meses Que você fica Tão feliz também É ter paciência Né É ter paciência É assim mesmo Um ramo de vendas É assim Tem dia Que você vai vender Maravilhosamente bem Tem dia Que você vai vender Mais ou menos E assim em diante O importante É se cada dia Você fizer uma venda Cada dia Você preencher Um pouquinho De sua folha No final do mês De pouquinho De pouquinho Por pouquinho Vai encher bastante O seu faturamento E você vai pagar Conta Fornecedor Água Luz Aluguel Dependendo do que você Se propor a fazer É Em relação ao aluguel Eu não aconselho Ninguém alugar Loja de início Eu acho que deve ser Algo muito bem pensado É Porque Aluguel É a coisa certa Você paga aluguel Internet Água e luz Aí você deve De fato Começar no online Criando online Ver se os seus clientes Vai procurar os produtos E a partir dali Você vai investindo Cada vez mais Evoluindo cada vez mais Na sua loja E a partir daí Você vai ter mais Os pés no chão E outra coisa Eu quero mostrar Para vocês aqui Se você é da igreja católica Procure O envelopezinho Budismo Da igreja católica Se você é da crente Da evangélica Procure também Ajuda demais Você tem noção Isso daqui Você dá o valorzinho Que você quiser Gente Todos os meses Você dá um valorzinho Que você quiser ali Entrega Na Entrega lá na igreja Na igreja católica Ou evangélica Não sei onde é que você vai E pronto Isso aqui vai abençoar Uma cliente Que trabalha Que fez o cabelo comigo Ela me deu essa dica Carlos você não paga dízimo E eu nunca tinha pagado Dízimo na minha vida Ela disse Pague o dízimo Você vai viver com umas coisas Melhorando para a sua vida Para a sua loja E a partir daí Eu comecei a pagar E as coisas foram se abrindo As portas foram se abrindo Na minha vida Na minha loja E é assim É algo que você vai estar fazendo De coração Você não deve colocar Nenhum valor aqui dentro É com pensamentos ruins não Se eu colocar Cinco reais Dez reais Dois reais É o que eu consegui Lá naquele momento Pois a gente paga Tantas contas no dia a dia E não é vergonhoso Você fazer isso Porque a prefeitura Em si já ajuda Vários fiéis A igreja também já ajuda Então assim Ajuda demais você fazer isso O que mais? Maquininha de cartão Procura uma maquininha De cartão boa Para você investir Porque no começo Você vai vender muito Parcelado Muito no cartão Não é só A vista e pizza Viu gente? Muita gente vai querer Comprar no cartão também Então é uma ótima maneira De você De você abrir O seu negócio E ter um controle Das vendas Inclusive Eu vou deixar Na descrição do vídeo O link Para você comprar A maquininha da Tom É uma maquininha Maravilhosa Que eu uso Eu paguei Cem reais E alguma coisa Nessa Mas você encontra De cinquenta e pouco É trinta e pouco É porque o plano Que eu escolhi Para essa daqui É muito bom É um plano Que as taxas Ficam bem baixinhas Então para mim Deu certo É uma maquininha Muito boa Muito boa As taxas Maravilhosas Para quem não pode Pagar uma Infinity Pay E uma Moderninha Essa daqui Eu me arrependi muito Porque as taxas Delas são enormes A Moderninha Plus 2 Estava bem baratinha De cento e doze reais Se eu não me engano Mas as taxas Dava para pagar Ela Não sei quantas vezes Então assim Gente É investir cada vez mais É pensando Tendo fé em Deus Porque tem dias Que você vai querer fazer As coisas do seu jeito Tem dias Que você vai querer Mandar mensagem Para dez distribuidoras Vai querer escolher Dez queratinas Dez não sei o que Só que o seu cliente Às vezes Não está procurando isso Ele está procurando Outras coisas Shampoos diferentes É uma suposição Kit diferente Marcas melhores Né Você vai identificar Durante o crescimento O que você está Investindo bem O que você não está Investindo bem Certo Então vai ser um aprendizado A todo momento Vai ser um aprendizado A todo momento mesmo A todo momento Você vai estar aprendendo A todo momento Você vai estar acertando Tente não errar É por isso que eu estou Passando essas dicas Para vocês De fato O que foi Que eu fui enfrentando Durante esse um ano E oito meses de loja Eu passei por muitas coisas E você pode acompanhar Tudo o que eu passei Assistindo meus vídeos antigos Vou cortar esse cabelo A gente está me incomodando Muito Mas a correria Aqui na loja É tão grande Graças a Deus Que até para mim Cortar o meu cabelo No salão Que é aqui do lado Eu jogo desculpas Justamente porque eu gosto Dessa correria Eu gosto desse meu dia a dia Eu gosto de estar aqui sentado Esperando meus clientes Vim comprar meus produtos Eu gosto de estar divulgando aqui Vendo acontecer Porque durante todo O percurso da minha vida Eu não fiz nada útil Eu não fiz nada útil Eu segui minha vida Sem propósito Mas depois que eu comecei A trabalhar Com cabelo Trabalhando com loja Eu fui vendo Que realmente A gente É A gente vai evoluindo A gente vai melhorando Cada vez mais Respondendo aqui A cliente Então gente O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Irei gravar a parte 2 Muito em breve Né Então se você pretende Abrir qualquer tipo De empresa Pequeno Pequenos negócios Loja de cosméticos O nicho da sua loja Quem escolhe é você As dicas que eu estou passando Servem para diversas Empresas Né Que está começando Não tenha medo Você vai conseguir Seus objetivos Tenha fé em Deus Primeiramente E assim No começo Muitas pessoas vão duvidar De você Isso é fato Não tenha dúvida disso Nossa Essa loja não dá dinheiro Essa loja não dá É início No começo Você não vai ter Partilheiras bonitas Não vai ter As melhores decorações Eu estou com um ano E oito meses E agora Que eu estou pagando As minhas partilheiras Então é todo Um percurso Né Tem gente aí Que está com Três, quatro anos De loja E as lojas Estão muito lindas Maravilhosas Perfeitas Com ar-condicionado Tudo Quatro anos Né gente Quatro anos Juntando dinheiro Investindo Conquistando novos clientes Não é da noite Por dia Que você vai Conquistar Todos os seus objetivos Então é isso Gente O vídeo foi esse Né Curta Comenta Compartilhe Se inscreva Comenta aqui Qual é o ramo Que você segue Na sua loja Qual é o ramo Que você atua Na sua loja Qual é a empresa Que você segue Certo? E é isso Grande beijo E fiquem com Deus Se inscreva no canal Tchau